Filhos! Análise de quedas, hein? Aquele que você gosta. Antes de iniciar, você sabe que se você precisa de transporte, coisa luxo, pina, Petone Transportes, o link tá aqui, inclusive pra você acessar o site Indicações do Urval, Agronegócio, Transporte Rodoviário, tudo que você precisar, Petone Transportes, maravilha? Estamos na Motosprint, Vossa Casa, o canal também vou fazer um convite pra você se inscrever, que lá estão acontecendo os reviews, o Talk Show Fala Feiros e muito mais. Separei alguns e-mails, inclusive esse aqui tá bem atrasado, ele é de 19 de janeiro, então estamos tranquilos, tem bastante, a gente vai igual o Jack Stripador por partes, pra também ter um conteúdo luxo. Temos uma plateia aqui também pra analisar Tugadinha, que às vezes a galera vem se esforçando e pode ser que eu não tenha mais a capacidade de entender o que está acontecendo. Então a gente vai ter um auxílio aqui, um olhar clínico pra conseguir desvendar o que vocês têm feito. Vou começar com o primeiro então, é de Quirino, não é de Irino, Quirino? Salve o Durval, me chamo Ed, mais conhecido como Ed da CB300, ou seja, ele colocou os Royales na moto, patenteou e agora CB300 é do Ed, maravilha? E aí, em um rolê com os camaradas, passei direto em uma curva e fui parar no meio do mato. Mando um salve pro Digo da Hornet, que também tá patenteado agora, Fabinho se ferrou, agora é Digo da Hornet, um abraço pro Digo da Hornet, equipe Elite, com TH, Elite Racing Team e equipe RTG, equipe RTG é do Kamikaze, né, do Pedrão? Tô ligado. Então um abraço pra vocês aí. Deu pra salvar a moto, mas o coração não passava nem Wi-Fi, depois coloquei alguns trechos antes da queda pra você analisar também. Nós vamos analisar só a queda, tá, filho? Na verdade é essa passada. E o pneu, Nazaré Paruísta, o pneu é um luxo, hein? O pneu é magião, magião, velho. É o que tem pra hoje, então você tá só na roda, irmão. Pneuzinho desse é só roda pra você. Quente, traseiro 26, tá bom, e o dianteiro 29, tá bom, as medidas originais da CB300. Tá bom, não, a calibragem tá boa, tá boa, tá boa, que magião, irmão. Mas, ó, é o seguinte, faça o track day com ela na hora do YouTube, maravilha. Então, fica com o vídeo aí, filho. Vamos aqui, vamos, vamos hoje! Puta, passou, joga pra cá! Glória a Deus, vamos que vamos! Filhinho, vamos ao vídeo, eu vou direto do YouTube aqui pra ficar um pouco melhor a imagem. Deixei com a qualidade mais alta possível, era uma vez. Percebe a moto em pé, aquela saída fantástica, mais saída que moto? Mas se eu tivesse com uma joão, eu faria igual. Então tá bom, melhor ficar bem ereto mesmo. Vamos aqui, vamos, vamos, vamos onde? Nossa! Já passou, joga pra cá! Glória a Deus, vamos que vamos! Caraca! É o divo da Rorant ou é o... O da Ciolo da Rorant? Glória a Deus, passou reto, vai! Ô, filho, caraca, que coisa linda! Vamos ver o que tem mais aqui, tem mais coisinha. Ah, e dá a câmera dele, ó. Nossa, filho! Assustinho, né? Mas dava pra fazer, não dava? Assustou o boneco, assustou. Percebe uma coisa aqui, filho? Ó, a moto tá praticamente em pé. Você usando aqui a linha dupla como referência, né? Saiu bem da moto, inclusive, e tal. Mas você percebe que a confiança de inclinar mais que isso, ela não existe, né? Então, a partir do momento que você pegou uma curva e um pouco mais, você se borrou e passou reto. Então, a primeira coisa que você vai fazer pra hoje, já que é pra hoje, você vai eliminar esse pneu da sua vida, entendeu? E nem vende ele, doa. Porque o cara que recebe, eu já fiz isso. Quando eu tinha um Polo Hot Road, eu doei pra um cara. Eu falei, irmão, toma um pneu. O cara, nossa, você não quer? Eu falei, não, que é tão ruim, que se eu vender, é maldade com você. Então, você doa esse pneu pra esse tipo de... Se você trabalhasse tudo de linha reta, entregando, lá, 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 gueri-gueri, põe até bruxaria ZR. Agora, pra brincar, Magion, esquece, velho. Vocês sabem, não é pra isso. Então, o que você faz aqui? Ganha a pista, põe um pneu decente, usa a mesma calibragem. E se você anda no track day, inclusive, você precisa confiar um pouquinho mais na inclinação da moto. Mas aqui, o que dá pra ver que é nítido, é que você perdeu completamente a referência da curva e olha pra onde você vai. E, ô, que sorte que passou o luxinho lá. Então, a gente descobre que o pneu Magion, de repente, é um pneu bom pro uso off-road. Porque, no caso, você viu que a aderência manteve ali no off-road. Então, é um pneu bom pro off-road. Então, se você for fazer uma trilha, uma serra, você pode usar na CB300 o off-road Magion e te divertir. Mas, filho, visão. Você olha pra onde você vai. Se você tivesse mantido acreditado... Cara, e uma outra coisa também, você tava aqui na referência sempre. Eu acredito que você entrou também um pouquinho antes. Se você espera um pouquinho mais pra entrar, você dava aquela aclinada, porque ela não era um contorno de curva igual essa aqui. Ela era uma curva rápida. Então, dava pra você... Vou pegar no seu on-board, por exemplo. Aqui, até parece que você tá bem aqui, né? Mas, se você olhar no on-board do cara, você tá meio que aqui, ó. Exatamente aqui. Se você vai pegar uma curva que você não conhece, exemplo, o que você faz? Vem pra cá, ó. Por quê? Quanto mais aberto, se acontecer alguma coisa, você consegue ainda fechar e sair luxinho. Se você já tá aqui, por exemplo, se você tá numa inclinação que tá confortável pra você, que é onde você tá no máximo lá, que o frio da barriga tá te permitindo. Se ela fechar mais, se você entrar na curva fechado, você vai espalhar automaticamente. Você não tem como. Então, deixa mais aberto, traz pra cá, porque acontece alguma coisa, você consegue inclinar mais a moto com segurança e aproveitar mais o traço, entendeu? Quando você tá num momento que você não conhece nada, faz a tangência. Abre, fecha, abre, fecha. Não fica fechado já. Porque fechado, se você já tá inclinado, você não vai conseguir e vai espalhar. Beleza? Vamos pro próximo. Segundo e-mail, Felhos. Renato Murim. Fala, Felhos, let's together. Queria pedir sua valiosa ajuda para decifrar o que pode ter acontecido nessa quase queda que vence aí na curvinha da ferradura. Sou iniciando a nome do Kovsk 390 com pneus originais Diablo Rosso 2. Perfeito. Com 29 PSI na frente e 27 atrás. Calibrados quente, devidamente sangrados. Como que sangra um pneu? Facado. Né? Facado assassino. É, mas aí vai furar. Será que ele pintou o suquinho de vermelho? Sei lá. Como é que... Sangue? Joga sangue. Joga sangue? Tá. Maravilha. Depois de algumas voltas, agressivo e na pista. Aí sim, agressivo. Era a quente entrada na pista. Deu um dia bastante quente. Já estava cansado. Na volta fatídica. A última bateria, eu errei uma curva admirando a grama no minuto 2 e 9. Certo. O que pode ter abalado no psicológico. Tá. Pois bem. Adiante no traçado, na curvinha da ferradura. 3,24. A traseira deu uma rebolada e quase fui. Após muitas análises e discussões com o meu brother, nossa hipótese é que eu não soube controlar o acelerador durante a curva. Será que foi isso mesmo? Qual a sua análise aqui? Como evitar cair nessa de novo? Ainda existe um risco real da traseira sair com as motos pequenas, 300 Duke, por exemplo, dar mal na curva? Muito obrigado, Tico. Abraço, Renato. Ó, filho. Fica com os dois takes do vídeo aí. A saída admirando e depois a escorrega de traseira nos 3,24. Você aqui, filho. Vou deixar o pessoal conhecer você também. É importante. É o seguinte. A primeira coisa. Rosso 2 em moto pequena. Escorrega. Escorrega. Derruba. Derruba. Ele é um pneu bom? É um pneu bom pra essa moto? Sim. Mas tem que ser mais doce no acelerador. Eu já falei, inclusive, num vídeo. Vou deixar ele aqui embaixo. Como trabalhar a moto com pneu bicomposto desses modelos. Bicomposto não. Bicomposto desses modelos. Tipo, o Rosso 2. Se você colocar um Polo T-Rode 2 na sua moto. O MadZero M5. Como que você trabalha. Mas eu ainda tiraria fora o Polo T-Rode. Ficaria com o MadZero M5 e o Rosso 2 pra essas motos pequenininhas. E o que você tem que saber, filho? Que mesmo essas, quando tá muito inclinado. Se você dá a mão muito forte. A Duke é um exemplo de um torque muito violento. Por mais que ela seja uma baixa acelerada. Então, o pneu não tem essa borracha tão macia pra gripar ela. E ajudar ela a voltar pra curva. Ela realmente vai sair pra fora. Ela vai escapar. Então, naquela inclinação máxima que você faz. Que, por exemplo, eu não tô falando nem de limite de pneu. Mas a sua inclinação máxima. Você acende o acelerador. Mas você não dá tudo. A hora que você sai de um certo ângulo. Aí você dá tudo na moto. Nessas pequenas, você precisa do acelerador. Pra conseguir fazer o contorno da curva. Realmente. Mas o acelerador não é tudo. Entendeu? Então, tipo assim. Às vezes, você tá esparramando. Tá fazendo um traçado porco. E você acelera. Achando que já tá numa margem boa do pneu aqui. E ela escapa e não tem jeito. Então, se você quiser um pneu que vai grudar. Querendo quando eu corri. Eu corri com a Duke Interlagos no Paulista. Eu corri tanto com o Super Corsa. Quanto com o Power RS. Os dois pneus eram fantásticos. Ali eu conseguia grudar a moto. Ela tava no chão o tempo todo. Agora, com o rosto dois. Já é mais difícil. É um pneu mais delicado. Entendeu? Então, a primeira coisa aqui. Que é aquela admirada na grama. E essa é uma curva interessante. Que acontece isso mesmo. Essa curva aqui. Que é a curva que se admira. Então, aqui é uma curva que, primeiro. Ela é 90 graus. E é uma descida. Então, quando você não utiliza uma redução, por exemplo. Porque aqui, na 390. Eu fazia a curva 1 de terceira. Dependendo de como eu vinha na relação mais curta. Quarta. Espetava. E aí jogava a terceira aqui. E fazia a terceira. Então, a redução da terceira. Ela vai servir. Pra. Como um freio motor. Como um pouco de freio traseiro. E pra encaixar a moto no chão. Porque a traseira tá carregada. E é uma descida. Se você. Não consegue. Deixar ela bem estabilizada. Ela fica com uma sensação meio. Que estranha mesmo. Chacoalhando. Você não sente confiança. E você não consegue dar aquele ataque na zebra. Então, o que você tem que fazer aqui. Pra conseguir fazer essa entrada perfeita. Fora a redução. Ou se você tiver uma 600. E uma 1000. Que você não reduz. É usar o freio traseiro aqui. Você tem que usar o freio traseiro. Pra ajudar a apontar a moto. E ela vir equilibrada. E não vir assim. Uma vez que é descida. Então aqui. Aquela seja ao pote. A redução não serviu ainda pra você. Você briga com ela. Porque. Você conta simplesmente com a redução. Pra encaixar a moto. E aí você se perde na curva. Então. Trabalha o freio traseiro. Faz a redução. Aí você consegue entrar com ela mais estabilizada. Pra morder a zebra. E ir embora. Só contar com a redução aqui muitas vezes. E não ter a possibilidade de dar uma carga melhor na dianteira. Faz com que você espalhe nessa curva aqui. Bom. E o próximo passo. Que é aqui. Vamos lá. Ó. Reduçãozinha pra ajudar. Aí vamos lá. Vamos ver aqui. Reduçãozinha. Mordeu bem. Mordeu bem. E a. Ó. Inclinado. Inclinado. Inclinadaço. Ó. E aqui. O que acontece filho? Você tava. Você tava. Ó. Aqui você tá inclinadaço. Certo? O conselheiro tá mantendo. Tá não sei o que. Você simplesmente foi indo pra fora. Só que você não levantou a moto. Você não levanta a moto. E você dá a mão. Porque ela vem morta aqui. Aí você viu que já tava ficando aqui fora. Aí você vai lá e dá a mão. Só que cadê a levantada da moto? Dá a mão aqui. E dá a mão com tudo. A Duke tem um torque forte. E ele aparece no 5 a lá. 5 mil giro. 4 mil giro. 4 e meio. De 4 e meio a 6. Ela tem uma patadinha de torque violenta a Duke. Então essa hora aqui. Foi onde o pneu escorregou e não aguenta. E não aguenta. O rosto 2 não aguenta. Então. Faltou aqui o que? A inclinação tava luxo. O traço tava luxo. Você manteve o acelerador. Aí você viu que estava indo pra fora. Deu mão aqui. E ela escorregou. Então é o seguinte. Se você não tá confortável de dar a mão daquele jeito. Vai esperando até a zebra subindo ela um pouquinho. Chegou aqui na zebra. Você dá tudo. O certo. Ela dá até um pouco antes. Só que pra isso. Mordeu. Levanta e dá. Levanta e dá. E o levanta e dá. É mantém o corpo pendulado. Levanta a moto e dá. Não é levantando você junto. Porque se você levantar junto rápido. Aí você sai lá na grama. Você sai lá na pista aqui que você vem pra. Pra parar a moto no estacionamento. Entendeu filho? Então. Inclinação. E mão. Ela escorrega mesmo. Maravilha? Espero ter te ajudado. E vamos pro próximo Emaio. Ó a dancinha. Luxo. Ai. Renato. Uma observação aqui. A gente bateu um alinhamento aqui com o pessoal. Bem observado inclusive. A sua redução tá um pouco aggressive mind. Aí você fala. Mas a Duke tem embreagem deslizante. Eu tô ligado. Mas não é Ray. Ela é uma embreagem deslizante padrãozinha. Então. Solta mais suave essa embreagem. Não é. E agora. É mano. Dá aquela né. Dá aquela trabalhadinha. E vai embora. Você vai fazer a moto também ficar mais estável. Ela chacoalhando menos. Te assusta menos. E com o rosto 2. Ela acaba chacoalhando mais. Porque o pênalti também é mais durinho. Beleza? Obrigado aí pessoal. Foi uma observação muito importante. Vamos lá. E é verdade. Alan Henrique. Boa tarde piloto. Me chamo Alan da Ferra de 600. Patenteado. Maravilha. Ontem fui num rolê de costume. Foi dia 31 de janeiro. Porque é dia 1 de fevereiro. Então dia 31 foi o rolê. Arronzei um acidente com um amigo meu. Que estava numa CB1000. E eu queria que você desse uma olhada. Pra ver o que ele fez de errado. Estava usando o pneu Michelin Road 4. Já vê o vídeo mesmo assim ou não? Não. Beleza. Estava com 28 libras. E o dianteiro roço 2. 29 libras. Obrigado piloto. Tipo. Um sueco e um japonês. Né velho. Tipo. Conversando sem intérprete. Tá ligado? Não. Ficou bom. Ficou bom. Daqui pra cá eu já podia parar. Filho. Não nem ver o que tá acontecendo. Tá? Então nunca se usa marcas distintas no pneu. Sempre a mesma coisa. Isso é o básico. Entendeu? Comer com a boca. Cagar. Entendeu? Não dá pra ir. Você entendeu? É diferente. Então o básico tem que ir. Certo? Mas vamos lá. Então 28 libras o traseiro. E 29 o dianteiro. Não tá ruim. Mas eu preferia que tivesse 30. O dianteiro exemplo. 31 e 28 o traseiro. Quentinho. Do mesmo marca. Do mesmo marca. Beleza? Vamos olhar e observar o que aconteceu. Fica com o vídeo. Já podemos aqui notar o pêndulo invertido. Já podemos notar. Já podemos notar aqui. Já. 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 Eu falei. Vale a pena. Vinha. Aqui ó. Não dá pra saber. Nesse. O posicionamento dele. Com o cara engarupado. É o mesmo. Então. Filho. Eu tenho que trabalhar. Pêndulo invertido. Não pode. Entendeu? Aquele. Sai junto. Trabalha o tronco. O pézinho também. Vixe Maria. Ô filho. Vamos fazer um curso pilotagem com nós. Vem com nós. Pelo amor de Deus. É bom. Ajuda. Já era. Já era. Pelo traseiro. Xiii. Rapaz. Rapaz do céu. Eu não sei como é o nome dele. Mas se for Leonardo, Rafael, Donatello, Michelangelo. Ali quem chamou ele foi o Mestre Splinter. Você pode ver que ele entra ali no bagulho. E aí por isso que ele saiu de cena. Entendeu? Não é que ele errou a curva. Tem nada a ver. Mano. Quando um mestre chama. Você tem que ir. Entendeu? É certeiro. E a chamada do freio traseiro aqui. Escuta, escuta. Nossa. E assim. Chamou o freio traseiro. Chamou o freio traseiro. E deu nele com gosto. Falou. Nossa. Não está parando o freio traseiro. Espera um pouco. E mandou um Flixus do pedal. Que aí ela dá aquela... E entra. Então. Primeira coisa, filho. Vamos lá. Espero que ele esteja bem. Tudo em ordem. Porque uma panca dessa aqui machuca pra caraco. Dói. Na moto, nele. No bolso. Dói em todo mundo. Pra quem está vendo também. Mas aqui. A gente tem um posicionamento muito ruim. Que estressa a moto. Não ajuda. Temos. Não entender os freios. O tato está errado. Então quer dizer. Carregou o traseiro. E não segurou no dianteiro. Esse tom poderia ser mais suave. Não estou falando que ele ia se livrar. Se ele soubesse frear. Porque ele passou reto. E foi entregue ao destino. E principalmente. Trabalhar melhor. Inclusive. O traço de curva. Se você não consegue fazer pendos. Não consegue tal. Não consegue. Não se sente a vontade de sair da moto. O pé no meio da pedaleira. Então está tudo muito estranho. Está tudo muito errado. Então faça menos velocidade. Vai mais suave. Vai tranquilo. Vai curtir. Faz um rolê Sport Touring. Caraca. Não faz um rolê aggressive. Porque senão você se põe em risco desnecessário. A moto estica. CB1000 não é brincadeira. Acelera forte. Então tem torque demais. Então tudo isso aí. Ajuda a derrubar o piloto. Então. Primeiro ponto. Acertar esse posicionamento. Isso aí você vai conseguir fazer. Num curso de pilotagem. É. Com alguém te observando. Que nem eu faço lá na sala. Eu ponho o cara em cima da moto. Corrijo ele inteirinho. Vamos praticar. Numa pista. Onde você vai passar. A cada 1 minuto e 30. Na mesma curva. 2 minutos. Sei lá quando você vai virar. 3 minutos que seja. Mas você faz a mesma curva. Então é mais fácil. Você entender a moto. Se entender em cima dela. E ter mais confiança. Para atacar uma curva. E. Aprender frenar a moto. E não misturar. Marcas de pneu. Beleza. Então aqui nós temos uma série de fatores. Que fez com que ele passasse reto na curva. E. Isso aí que deu no vídeo. Então aqui a correção. É tudo. Não é uma coisa única. É tudo. É desde o pneu que ele está usando. Até o posicionamento. Traço de curva. Então aí nessa hora tem que reduzir um pouco. Tira a mão. Curte mais. Já que você vai andar com ela em pé. Vai ter que usar 100% a ciclística da moto. Diminui a velocidade. Para daí você conseguir contornar. Sem correr nenhum risco. Beleza. Próximo e-mail. Filhos. Certo. Eu recebi uma informação do ponto aqui. Importante. Fora os cinco itens que eu disse aqui que estava errado. Vamos a observação da pista. Nota-se aqui. A falta de conhecimento da estrada também. E aí. Você vai perceber que o mesmo exemplo que eu dei no primeiro e-mail. Acontece aqui. Quando você não conhece. O que você faz? Não vem fechado na curva. Vem aberto. Para se caso acontecer alguma coisa. Você conseguir trazer a moto. Mesmo que seja igual um berimbau. Então. Primeiro exemplo aqui. Vamos lá. Já fechou aqui. Chega fechado. Certo. Beleza. Aí aqui está bom. Atendente. Vem para cá. Olha para o carro e perde já a noção do que está fazendo. Aí já vai comer a faixa ali. Aí tenta resgatar com a cabeça. E não com o contra-exterço. Aí beleza. A cabeça de novo. Dando aquela regulada na moto. E aqui. Teria que estar realmente aqui. Olha como você está. Olha como ele está. Está vendo? Esse é o ponto. Não aqui. Por mais que você não conhece a curva. Você já está vendo que é uma curva para a esquerda. Então esteja aqui. aí vem já fechado. Vai fechar mais. Mas se perdeu já era. E aí vai ser splinter. Beleza. Pode falar. Obserução. Tem um ponto. Mais um ponto. E qual a leitura de placas que você gostou aqui. de ser efeito? Vamos lá. Volta um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Outra sinalização importante aqui. Placa. Para ser sincero. Eu não tinha reparado na placa agora. Foi boa essa. Foi boa. Foi boa. Foi boa. Então mais uma observação aqui. Ajudando. A diretoria aqui está nervosa. A placa também te auxilia. Mas. Se caso você não enxergar a placa. Ó. Curva lá. Estou aqui ó. Não aqui. Aqui está rendido. Beleza filho? Próximo vídeo. Fala filho. Au. Segue um vídeo da minha quase caca das grandes. Após 10 anos sem andar de moto. Por causa de um acidente grave na rua. Durante a pandemia. Voltei a acelerar. Mas agora no lugar certo. Na pista. Muito incentivado pelo professor Carlos Barcelos. Carlão. É nozes. Filho. É nozes. Que faz muito pelo esporte. E pela nossa segurança aqui no sul do Brasil. Luxo. O cara não é da hora. Conhece o Carlos Barcelos? Conhece o Carlos Barcelos? Não conhece? Vamos conhecer. Vamos ao corrido. Uma semana antes. Fiz o curso de pilotagem no Autórum de Tarumã. Primeira vez em um circuito. E nesse dia. Em meu primeiro track day. Já formado piloto. Cheguei sem aquecedor de pneu. Entrei na pista. E a primeira. Passando na reta principal. Já quis abrir. Volta em busca da pole. Porra. Maravilhoso velho. Cheguei na 1 com um traçado errado. A frente deu aquela balançada. Eu me assustei. Não acreditei. E a gente vai assistir aqui. Estava com mais LRK3. Calibragem frio. 27 dianteiro. 22 traseiro. Tá. Beleza. Era importante. Admiro demais. Muito obrigado por todo o conhecimento e compartilhar o seu canal. Já assisti todos. Um grande abraço. Filipe. Florianópolis. Santa Catarina. Tio Guedes. Filipe. Bom, o primeiro passo aqui. Quando você está sem cobertor. A calibragem não está ruim. O traseiro. Depende de como você vai andar. Vai andar mais 4 libras. Vai chegar uns 26. E o dianteiro. Pode ser que ganhe umas 2. Aí vai chegar 29. Mas. Quando você andar assim. Para. A hora que você chegar. E dá uma calibrada. E verifica quanto chegou. E inclusive. Já fica ali esperto. Que se você estiver de manhã. Meio dia vai dar uma. E fim da tarde vai dar outra. Porque dá uma variada. Então. É importante. Porque o ideal aqui. Seria estar andando num autódromo. Sempre acima de 30. O dianteiro. Quentinho. E o traseiro. Aquela variação de. 25 a 28. Tá? Então precisava ver. Se você conseguiu ficar nisso. Só que é o seguinte. Filho. Quando você está sem cobertor. É no mínimo. Umas 2. 3 voltinhas aí. Para aquecer esse pneu. Tá? Não existe na primeira volta. Aquecer pneu. Então. Pelo menos. 2. 3 voltinhas aí. Para aquecer. Então. É. Você acabou de fazer o curso. No mesmo dia. Aí você já quer fazer. Volta rápida. Já sai no pelo. Então. A receita. Você já sabe o que aconteceu. Fica com o vídeo. Tchau. Pessoal. Pista meio molhada. Você acha que esquenta pneu desse jeito? Precisa pelo menos aqui. Pelo menos. Uma 5 aqui. Pelo menos. E. Eu acho. Que nessa situação aqui. Saiu muito. Muito. Muito baixo. Muito baixo. Uma situação dessa. Quando você pega a próxima vez. Põe 25 na traseira. E já sai de 30 na dianteira. E espera. Porque. O pneu gelado. Filho. Ele dá uma sensação. Tipo de calo no pneu. Na caixa de direção. Você vê a moto estranha. Ela não entra. Ela fica pesada. Mas principalmente. Parece que furou o pneu. Ela fica. Chega num ponto aqui. Você fala. Não é possível. A rola tá solta. Parece que ela não tá. Não tá querendo vir. Então. Esses pneus K3. Super Corsa. O. Power Cup 2. Tó. 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 São pneus que só funcionam quentes. E o quente dele. É depois de 20 minutos de uso. Exemplo. Ou coberto e vai. Então. É. Muito baixa a calibragem. 15 ventais logo cedo. E quando você vê pista meio a meio. Cara. Esquece. Esquece. Pode trabalhar um pouquinho mais. Porque o asfalto não tá. O que seria o ideal? O ideal. Pistola em temperatura. Dar na pista. E ver. A pista. Quando ela tá. Agressiva mesmo. De esquentar pneu. Ela tá 50 graus pra cima. Abaixo disso. Quando ela tá numa temperatura mais abaixo. Ela esquenta. Óbvio. Mas é mais suave. Tá bom? Mas realmente. Filho. O traçadinho tá legal. Tem umas terrenhas também luxo aqui. Pra já dar um up também. Saiu na principal. Vê ó. Cadê a redução? Pelo menos uma quatrinha aqui, né? Uma quatrinha aí. Ainda ela tá com a moto. Pneu frio. Moto xoxa. É isso, filho. É isso, filho. Então conhecer um pouquinho mais a pista. Trabalhar uma redução. Uma frenagem. Tem, tem, tem. Vocês estão me dando situações de muita coisa pra corrigir. Eu gosto quando é uma coisa mais tranquila. São muitas coisas pra corrigir. Mas é isso aí. Mais uma observação aí? Observação aqui? Nada? Próximo? Boa. Você mostrou esse vídeo pro Carlos, filho? Mostra pro Carlos. Ele vai te ajudar bastante com isso aí também, viu? Bom, vamos lá. Análise de quedas. Lucas. Fala, Feira, Together. Together? Together? Together. Tá. Estava no meu terceiro track day com minha Twister 250. Onde levei dois... Meus dois primeiros tombos. Foi o primeiro track day que havia erguido a pedaleira. Pois a original da Twister limita muito fácil. Gostaria que fizesse análise de quedas para saber, de fato, o que aconteceu. Peleu Diablo Superbike. É novo isso, hein? Diablo Superbike seria o Supercorsa aqui, né? Ambos 120. Usando a medida provisoriamente, mas eu vou mudar pro 140 atrás. Dianteiro 29 quente. Traseiro 25 quente. Olha, manda um salve pra Concórdia, Santa Catarina. Salve Concórdia. Abraço, Feira. Dois links aí. É nóis. Together. Rust. Estico e Trust. Ô, Lucas. Ó. Eu... Quando eu fui com a... Na aldeia da Serra, eu fui com a CBR lá da Ju. Power RS 2925 foi um luxo. Quente. O que acontece? Quando você usa dois dianteiros... Eu já fiz isso na Lander. Quando eu andava lá no SCPA. O pneu, o Corsa, ele é um pneu que gruda muito. Só que o dianteiro, ele não foi desenvolvido pra aguentar. Tração. O pneu dianteiro tem um outro desenvolvimento diferente do traseiro. Isso é óbvio. Mas... Onde eu quero chegar? Quando você usa dois pneus 120, você tem uma facilidade de transição. O pneu gruda muito bem. Estamos falando do Super Corsa. Só que, ao mesmo tempo que ele tem uma rapidez, uma velocidade, ele escapa também fácil. Você acelera inclinado. Por quê? Porque o dianteiro... Você vai perceber que ele é muito mais côncavo que o traseiro. E o dianteiro, ele serve pra quê? Pra ajudar e auxiliar a mudança de trajetória. Aí depois quem leva é o traseiro. Só que no caso você tá levando com o dianteiro também. Então, como ela tá muito aqui assim, ó... A chance dele escapar é um dois. Então você tem que fazer as curvas, igual você tava fazendo no início, um pouco mais aberto e vem fechando. E na hora que você fecha, não adianta dar a mão rapidão ou trazer com tudo e achar que vai... Porque ela vai escapar. Então ela escapa... Assiste o vídeo aí, eu já vou voltar. Assistem o vídeo aí e eu volto com a análise. Isso que eu tô falando aqui, você nem viu o vídeo. Assiste o vídeo. O tracinho tá bom, não tá ruim não. Mordendo legal, ó... Bacana, acelerando bem. A gente consegue até ter a mão mais violenta, na 250. Porque não assusta, né? O Supercors também ajuda bastante nisso. Ó, aqui você já tem o primeiro avisinho já. Por quê? Tá acelerando muito inclinado. Com o pneu dianteiro na traseira, não dá muito pra fazer isso. Então o que te alucinou aqui foi o pneu dois dianteiro, tá? Isso já de fato. Então o próximo eu ponho 140 pra ficar decente. E tudo bonitinho. Nesse caso aqui, quando você tem essa configuração, não dá pra inclinar tudo e querer acelerar. Ela vai escapar. Não tem jeito. É muito ângulo. Por mais que seja muito macio, não aguenta. Ó, aqui se abriu bem. Fecha. Melhor assim. A chance de perder a traseira é bem menor. Só que aí, eu acho que é nessa curva mesmo que você vai se emocionar na próxima volta. E a pichinha é legal, né? Ó, chamou no lado. Apresentou a moto, hein? Apresentou ali, hein? Agora. Bom, então aqui é o primeiro tombo que eu expliquei. E o segundo é exatamente a mesma coisa. Mas vamos lá. E o segundo tombo que eu expliquei. E o segundo tombo que eu expliquei. O que muda no segundo tombo é o target. O target é outro aqui, ó. É outro cara, entendeu? Esse posicionamento foi legal pra essa curva agora. Você gostou? Tá faltando ter mais agilidade de posicionamento aí, viu, filho? Pra vocês aí, pra vocês aí, quem estiver assistindo. Ó, é. Vamos lá. A luvinha também é um luxo, viu, filho? Aquelas luvas de pano. Um luxo pra andar na pista, essa tipo de luvinha, viu? Um luxo. Um luxo. Ó. Olhou, chamou. Desconcentrou. Nessa chamada desbalanceou o piloto. É agora. E o banco de novo, ó. Vamos lá. Joga fora esse banco, velho. Joga fora o banco. Ô, filho. Você percebeu que você inclina aqui e quer acelerar? Ó, o que você me inclina aqui e quer acelerar? Só porque ele olhou pra você. Só porque ele faz isso com você, ó. Ó. Ó o que você inclina aqui e quer acelerar, ó. Toma agora, ó. Aí ela simplesmente... Não tá... É, não. Não tem como. Então, tipo assim, isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Não dá, velho. A hora que você vem e dá a mão, não é. É dianteiro. Não tem o mesmo trabalho do traseiro. Infelizmente, o traseiro ia ser um pouco mais ameno, tal, não sei o quê. E aí sim você consegue fazer esse ritmo. Se você tivesse com um 140 na traseira, você poderia ter feito isso nas duas curvas que você não ia cair. Você não ia cair, tá? Mas é isso aí. Bom, filhos. Espero que tenha ajudado vocês. A conclusão que eu te dou aqui é... Se vai inclinar muito, não acelera com tudo. Acelera mais devagar na saída, tá? Quando você tiver com dois dianteiros. Se você colocar o 140, aí você pode acelerar dessa forma aqui, que você vai ter mais borracha no chão. E você vai estar com ele em menos ângulo, o que ele vai estar copiando mais, sentando mais o pneu, deformando mais bonitinho e te auxiliando nisso. Perfeito? Ó, filho, observação do ponto aqui do VAR. Se você quiser andar com esse pneu... Não, mas você vai trocar. Troca o pneu. Se quiser andar com esse pneu, sai mais ainda da moto pra deixar ela mais em pé. Só que mesmo assim vai ser perigoso, Chico. Vai ser perigoso porque eu caí com a Lander com dois dianteiros. Eu andava nesse EPA e caí com a Lander com dois dianteiros também. Então, não recomendo, tá? Não recomendo. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Filhos, análise de queda é sempre um luxo de fazer. Então, vamos chegar em total. Aguardo os próximos. E se você tem um vídeo, manda pra mim no e-mail. E o vídeo tem que ser seu. Eu já falei num outro vídeo. A galera me manda vídeo aleatório. Eu não faço porque eu preciso monetizar os vídeos. Então, quando você me manda um vídeo seu, eu consigo, se caso o YouTube me rebateu, isso aqui e tal, onde eu não vou ter... Eu tenho seu e-mail provando, ó. Tá aqui, o cara me autorizou e lá, 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 lá. Entendeu? É isso aí. Tchugueda máximo. Ai! Tchugueda máximo.